Eu vi, saio te olhar e sorrir, o que você me deixa assim Eu não sou o povo, não sou a mão da preta, como o povo é amor Ou seja, ao que for, olha aqui dentro de mim, machuca meu coração É fácil só te agradar, não sei mais ficar Com mim, não sei, não sei lá, que eu não sei Até é isso, meu Deus Ah, Jesus, agora se você arregar e não rasgar a calça, não volta mais Dia 2, tá todo mundo entravado O Cheves tá achando o Dead junto É, o Dead, o Dead E o Suzele assistindo O Suzele assistindo O Nequinha com a Lângua Elétrica A Tami O Nequinha tá se achando a Tami Gretchen Ah, Jesus De noite vai ter Nego puxando as pernas dos velhos Não, isso daí já é doidito A pavulagem do Cheves Esse é o Filho da Suzele Milico manda o pão de terra Falando doido Deixando o acasalamento do Cheves pra Suzele Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia